E chegamos ao último Eduvale em destaque desse mês, com a cobertura da competição agronômica mais conhecida como Tecnoagro. Venha comigo ver o que rolou na Fazenda Eduvale! Tecnoagro é uma atividade anual realizada pela Agronomia da Eduvale, na qual os alunos têm que resolver tarefas que exigem concentração, raciocínio e o aprendizado adquirido durante o curso. Bom, o Tecnoagro tem um grande objetivo de motivar os alunos a poder desenvolver práticas que eles já aprenderam em sala de aula no campo. Então são coisas que já acontecem em campo, são momentos reais de campo, então eles podem empregar aquilo que eles já aprenderam na sala no campo. Então são dificuldades que a gente tem no campo, tem que ter algumas realidades de campo e aí cada ano tem um tema diferente, porque no campo acaba mudando essa dinâmica de produção e aí cada ano tem um tema, uma didática diferente. O tema desse ano, ele traz água na agricultura. Então nos últimos quatro anos a gente vem sofrendo com a falta hídrica ou a frequência de chuva, então a gente trouxe esse tema que está aí em destaque na agricultura. Então a gente vai trazer assuntos como irrigação, manejo do solo, uso consciente da água na agricultura, então todos esses assuntos que eles já aprenderam em sala de aula eles vão poder aplicar aqui. Então eles já tiveram aula prática sobre isso daí e eles vão poder aplicar isso no Tecnoagro. Os estudantes foram divididos em equipes e tiveram que realizar uma série de tarefas que envolvem o campo de atuação do engenheiro agrônomo. Professora, quais foram as tarefas e o que cada aluno teve que fazer nelas? Bom dia, primeiramente. Bom, então os alunos são divididos em equipes, então em cada equipe nós temos alunos de todos os termos, uma equipe mista. Em cada estação, são sete estações, em cada estação eles têm uma prova específica. Aqui nessa, por exemplo, eles vão ter que medir a vazão do gotejador, do sistema de irrigação e depois definir alguns critérios. Eles vão ter que responder as perguntas, na verdade, que estão relacionadas ao sistema de irrigação e aos cultivos irrigados. Numa outra estação, eles vão ter que resolver algum problema relacionado à fertilização, fertilizantes, mistura e solubilidade de fertilizantes. Na outra estação, eles vão coletar dados meteorológicos, tem uma estação sobre leitura de mapa e identificação de APP, áreas de proteção. Numa outra estação, eles vão trabalhar com a questão de bombas centrífugas, utilizadas na irrigação. E na última estação, eles vão trabalhar com topografia, vão ter que fazer a alocação de pontos de curvas em níveis. E basicamente isso, então o que cada aluno vai fazer depende da divisão que eles fizerem nos grupos. Mas o grupo tem que resolver desafios, então essa é a atividade do dia de hoje. O evento deste ano está mais amplo, então a gente tem mais turma. Eu tenho achado muito interessante, o evento é muito bom. Traz uma integração entre todas as turmas, todos os turnos, tanto o diurno quanto o noturno. Dificuldade? Tem várias, né? As provas foram bem difíceis, eu achei. Acho que a prova mais difícil foi com certeza a da gente diferenciar os adubos. Foi muito difícil, a gente não conseguiu realmente diferenciar. Mas, no geral, está sendo bem bacana. Então, a gente está colocando em prática tudo o que tem aprendido em sala de aula. É bem interessante isso. São temas que, dependendo do termo, às vezes dá a impressão de que você ainda não chegou a aprender tudo. Mas contribui muito, você vai aprender coisas que talvez você vai usar lá na frente. E vem sendo bem favorável para todo mundo. E sobre a questão do tema, é muito importante hoje. Há muita tecnologia envolvendo irrigação, envolvendo cuidado com mata ciliar. Então, é um tema bem bacana e acredito que vai contribuir muito para o pessoal aqui da faculdade. Olha, está sendo muito interessante. Eu achei que iam ser coisas mais óbvias, específicas, né? Mas está bem dinâmico, está bem interessante. A galera está rodando, não está muita gente. Está bem interessante. É muito gostoso ver essa dinâmica do curso, todos os professores interagindo, os alunos. Essa convivência com outras turmas, outros alunos de outros períodos diferentes. E isso é muito interessante, esse convívio, fazer esse contato com o pessoal. E na faculdade do Vale é assim. Tudo o que é aprendido na sala de aula é colocado em prática. O EduVale em destaque vai ficando por aqui, mas em breve voltamos. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho